E esse é o vídeo que eu vou ser linchada. A gente vê muito post de menina no grupão do Facebook. Ah, posso ir com inglês básico, posso ir sem inglês. Eu não quero fazer ninguém desistir de vir e ninguém desanimar de vir, real. Eu só acho que as pessoas têm que se preparar mais em relação a tudo e o inglês é uma delas. Eu não acho prudente nem seguro vir sem inglês ou com inglês básico. Ah, verdade, que a fulaninha conseguiu, teve um ano maravilhoso e hoje é super fluente. Eu não tô dizendo que você não vai conseguir, que não dá pra rolar, sabe? Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que eu não acho a melhor ideia. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, porque o requisito do programa é o inglês intermediário. Então, assim, seria legal você vir com o requisito solicitado. O programa, ele não é pra você aprender inglês do zero. O programa é pra você aprimorar, treinar, melhorar o seu inglês. Então, tem essa diferença aí que eu acho que as pessoas acham que significa a mesma coisa e não significa. Tanto que tem muita menina que a gente só fala que tem inglês avançado e chega aqui e fala, só procurando o grupo ao cabo, e fala que chegou aqui e viu que o inglês dela não era avançado, que ela tinha muita coisa ainda pra aprender. O que é normal, porque o nosso inglês é avaliado no Brasil por alguém que também fala como segunda língua, que é totalmente diferente de quem fala fluente. Sabe, eu acho que eu tenho o francês básico, eu tenho certeza que se eu chegar em Paris, eu não vou chegar nem no banheiro se eu me perder. Outro ponto é que você tá vindo morar num país de língua inglesa. Não existe dois idiomas oficiais nos Estados Unidos. A língua oficial é o inglês. Muita gente que fala espanhol, fala. O português não tá nem aí na subsegunda língua. Tem muito brasileiro, tem. Mas ninguém tem obrigação aqui de se comunicar com você na sua língua. Porque não é a língua do país. Então, na minha opinião, se você tá vindo morar num país de língua inglesa, você tem que conseguir se comunicar no país. Quarto, por mais que seja um intercâmbio cultural, você tá vindo pra trabalhar. Tenha isso em mente. Isso não é um intercâmbio de trabalho e estudo. Isso é um intercâmbio de trabalho que você pode te dar um pouquinho. Mas o foco do programa é trabalho. Então, você tá vindo trabalhar, cuidando de menores de idade, num programa onde você é o elo fraco no país do processo. Tu acha mesmo que vir sem inglês é a melhor decisão? Você tá entendendo aonde pode dar merda? Eu entendo a pressa de vir. Mas demora tanto pra gente conseguir requisito, pra gente ficar online. A não ser que você tenha 26 anos, sabe? E você tenha tempo de parar, treinar, estudar. Hoje em dia tem tanto recurso na internet de graça pra você aprender inglês, sabe? Então, é muito mais acessível você aprender um outro idioma hoje em dia. E aí você vai realmente arriscar vir pela pressa de vir. E aí você arriscar, por exemplo, coisas que podem dar errado. Porque, tipo, você tá vindo pra trabalhar, você tem que entender direção da família. Tem coisas que avisa a mãe, vai acordar com sono, vai te falar, vai te avisar, vai te atualizar e acabou. Nem tudo vai vir escrito que você vai poder botar no Google Tradutor. E aí nessa de que não entender o que falaram, tu pode perder uma alergia medicamentosa que a criança tem e ela descobriu, enfim. Você pode perder uma orientação em relação à medicação. Você pode perder algo que a família pediu pra você fazer e você não entendeu. Se a criança cai, você precisa ligar pra emergência. Como é que você se explica? Eu sei que o hospital tem tradutor. Deveria ter, pelo menos, né? Mas, mesmo assim, e agora pensando em você, se der merda, e a tua palavra é a conta da família, você precisa se defender. Como é que você se defende? Tu não fala? É muito fácil pra família virar e falar, ah não, eu falei, ela não entendeu, ela não tem inglês intermediário. Como é que você liga pra imigração? Se você tiver uma alícia ser merda, a agência tá contra você também e você precisa de uma outra pessoa pra te ajudar e essa pessoa vai sem a imigração. Como é que você liga e explica teu caso? Eu sei que eles devem ter tradutor, mas você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? E outra, se você estiver vindo conversar com criança pequena, mano, nem a criança fala inglês direito. Às vezes nem os pais entendem a criança. Tá entendendo? Você, se você não tiver inglês, aí você vai entender lufas no meu que o pequeno tá falando. Um outro ponto é uma opinião barra julgamento em relação às famílias. Eu não entendo e eu tenho um pouco de problema de ver com boa fé famílias que pegam meninas sem inglês. Por quê? Cara, pensa do lado da família. Tu tem um filho. Cara, teu bem mais precioso. Tu tá trazendo alguém que tu não conhece, de outro país, que não fala o idioma, que você, assim, desculpa. Por mais que falam, ah, eu achava que ela tinha um inglês melhor. Ah, você vai me desculpar. Mas a família, que é a língua mãe deles, o inglês. Você jura que a família não notou o real nível de inglês da menina no Skype? Sabe, eu acho muito difícil um nativo falando com uma pessoa que não tem inglês, um inglês super básico, não notar, sabe? Não sacar o real nível de inglês da pessoa no Skype de 40 minutos, que geralmente é isso que dura, de 40 minutos a uma hora. Sabe, não tem a quantidade de pochite que supra, sabe? Não tem como você enganar um nativo que tu fala. Sabe, a família pode ignorar? Pode. Ah, vem assim mesmo. Mas eu fico pensando, sabe, tipo, se ela vê que a menina não tem inglês, ela vai cuidar dos filhos dela. Se der uma merda, ela não vai conseguir ajudar o filho dela, sabe? Eu fico meio assim do... Sabe, não tem medo? Não tem medo de acontecer alguma coisa... Não pela menina. Não tem medo de acontecer alguma coisa com o filho e a menina não conseguir se desenrolar? Sabe? E assim, eu vejo, a gente vê muita família que a menina vem e a família pede rematch na primeira semana. Porque a menina não tem inglês bom, porque tá sem paciência de explicar, sem paciência de ensinar. O que eu também entendo, porque não tá nas afazeres da família ensinar inglês pra menina. E aí a menina vai, entre rematch, sem inglês, vai ser ainda mais... Vai ser mais uma coisa difícil pra conseguir a família em duas semanas, que é o período que eles dão. E outra coisa que me passa pela cabeça é, alguém sem inglês... Assim, eu fiz o vídeo anteontem falando do... Que a família tem muito poder sobre você, se ela quiser. Que é um programa abusivo, que é um programa que fode a sua saúde mental. E aí, partindo do ponto de vista de uma família... Filha da puta, vamos dar um exemplo de uma host family que não é boa. A menina não tem inglês. A menina não vai conseguir, primeiro, peitar a família. Ah, vai fazer isso? Não, não vou. Sabe? É muito mais difícil. A gente tende a ficar mais insegura, porque é medo de não conseguir uma outra família. Nem tá entendendo o que tá acontecendo. Não tá entendendo direito o que a família tá falando. E aí, se você quiser realmente se defender, tipo, bater no peito, tipo, não. Ou dedurar pra LCC, ou dedurar pra agência. A menina sem inglês vai demorar muito mais pra realmente fazer. Até porque não vai conseguir se expressar direito. Então, eu acho que tem, sim, essa parte que a família tem muito mais controle indiretamente em relação ao pé. Se ela não fala inglês. E, como eu disse antes, é muito fácil pra família. Não, eu falei sim. Ela que não entendeu. E aí, LCC, conversando com você, vai ver que você não tem... Tá entendendo? Eu não tô dizendo que ninguém tá errado em tentar vir sem inglês. Eu tô dizendo que eu não acho seguro. Sabe? Nesse programa onde tudo é sorte. Sabe? Você vir sem inglês. Arriscando a família perder a paciência no terceiro dia. E pedir uma net. Sabe? Não é difícil ver isso. Joga no grupão. Tem muita menina. Já vi muitos casos de meninas reclamando lá que aconteceu. E eu acho que isso é uma filha da puta junto à família. Porque, desculpa, a família dá pra ver o nível de inglês no Skype, cara. É uma conversa de 40 minutos. Tu jura que a família não sabia? Eu acho muita sacanagem a menina chegar aqui e na primeira semana os filhos da puta pediriam remédio, sabe? Mas, enfim, acontece e é direito deles. Então, assim, eu recomendo de todo o coração estudo inglês. Sabe? Do meu ponto de vista, você não tem porquê vir sem inglês. Como eu disse, tem tantas coisas hoje em dia online. YouTube, ebook, PDF, torrent, enfim. Você consegue o material pra estudar. Eu sei que é chato. Eu sei que é um saco. Ainda mais a galera aí que, sei lá, tá na faculdade, trabalha, sabe? Já saiu do ensino médio há muito tempo e já não tem mais saco de sentar e estudar. Eu sei porque eu não tenho, sabe? Eu tô na faculdade de novo. É, acho um saco. Eu sei que é foda. Só que faz parte do pacote, sabe? Você precisa... Na minha opinião, não tem porquê e eu não acho nem seguro você vir sem inglês. Então, usa esse tempo de, ah, tô tirando CNH, tô assistindo as horas com criança, tô preenchendo a application, tô esperando a família ficar online. Use esse tempo pra estudar, sabe? Pra estudar mesmo. Sabe? Traz o inglês como parte da sua vida. Série. Não tem uma legenda em português. Fala que é uma legenda em inglês. Força o seu cérebro a pensar em inglês. Livro. Tenta achar um livro em inglês online. Tipo, PDF. Enfim. Sabe? Junta a gurizada que tá vindo na mesma época que você. Faz um WhatsApp só pra falar inglês e treinar a dica. Enfim. Tem como, sabe? Não tem porquê você botar na cabeça, vou ser em inglês porque fulano foi e deu certo. Não tem porquê. Então, enfim, esse foi o meu vídeo que eu tenho certeza que eu vou ser muito criticada. E desculpa, gente, mas... Caralho, meu! Tô dando a minha opinião. Eu quero que todo mundo venha seguro pra não ser... Pra não ser boneco na mão de Old Family. Então é isso. Amanhã tem vídeo de planejamento financeiro que eu vou compartilhar como que eu fiz. E é isso. Um beijo e tchau.